ZY A 250, nova TV em tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Rodoviária de Manaus é criticada por usuários, eles reclamam da falta de conforto e condições para atender aos viajantes. Estou aqui no banheiro da rodoviária, estou aqui com algumas mulheres, algumas crianças, estão reclamando do mau cheiro que tem aqui. Na segunda reportagem da série sobre os refugiados venezuelanos, nossos repórteres mostram os abrigos lotados e a situação de quem mora em barracas. A crise no país vizinho ainda faz com que muitas famílias encontrem no Brasil um lugar de refúgio. Criança é baleada durante a noite violenta em bairro da zona sul da capital. É muito doloroso, olha, como inocente, como meu filho, meu filho é trabalhador. Intervenção nas contas das empresas de transporte coletivo em Manaus gera dúvidas sobre quem paga o salário dos rodoviários. Os empresários sempre mexeram com eles, sempre procuraram deixá-los em segundo plano ou quinto plano. Ao vivo você vai acompanhar os preparativos para o duelo entre Nacional e Paissandu, que acontece daqui a pouquinho no Estádio da Colina. E ainda em Parintins, as últimas homenagens ao jornalista e radialista Tadeu de Souza, que morreu ontem vítima de um infarto. O Jornal em Tempo desta quarta-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. As péssimas condições da rodoviária de Manaus têm sido alvo de denúncias de passageiros e autoridades aqui na capital. O descaso afeta milhares de pessoas. Paredes sujas e falta de conforto para quem aguarda o transporte intermunicipal. A gente fica triste, né, porque eu sou amazonense, né, sou manuara, né, moro aqui, então eu fico triste por causa dessas coisas, né. Porque não só a gente que, porque eu todo mês venho aqui, porque eu moro lá na estrada, mas as pessoas que chegam e vão ver, né, a rodoviária desse jeito, o banheiro, o que não vai falar lá fora, né. O pátio de estacionamento dos ônibus está nessas condições, o asfalto todo quebrado. Os turistas ficam assustados com as condições oferecidas. Uma população tão grande dessa poderia ser uma rodoviária melhor, né, mais aconchegante para as pessoas que embarcam. Você viu o aeroporto, né, um aeroporto tão lindo, né, e a rodoviária assim. Mas não é só isso, não. O banheiro se tornou um problema. Passageiros pagam um real para usar a cabine e dois para tomar banho. Eu entrei para saber o que as mulheres achavam do local, que estavam com um cheiro muito forte. Eu estou aqui no banheiro da rodoviária, estou aqui com algumas mulheres, algumas crianças, estão reclamando do mau cheiro que tem aqui nesse local. É difícil ficar aqui assim, né. É sério, tem quem terminou de almoçar. Tem que entrar aqui. É, tem que tomar banho. E falando que paga uma taxa para o bem, né. É, paga um bem. Mas e aí, paga a taxa. Mas tem que conviver. Oi? Cheiro, né. Paga a taxa e não tem o banheiro. Cheiro. Não tem, né. Poderia ter o banheiro bem cheirozinho, né. Porque a taxa, com certeza, toda hora, um real, um real, um real, três real, sempre tem. Dá para ter um banheiro cheirosinho, né. Você tem alguns depoimentos de algumas mulheres. Estão aqui, né, claro, no papel feminino aqui da rodoviária. Estão reclamando do mau cheiro também dentro dos banheiros aqui, os papéis jogados, tudo bem desorganizado, para quem cobra uma taxa, exatamente para manter o banheiro limpo, higienizado. Ainda na rodoviária de Manaus, nossos repórteres mostram a situação dos refugiados venezuelanos que se abrigam em barracas no local. Os abrigos estão lotados e o exército trabalha no reordenamento dos imigrantes. 800 indígenas abrigados neste prédio cedido pela prefeitura. São famílias inteiras que fugiram de perseguições durante a crise que abala a Venezuela. Brian morava em Caracas, passou fome, chegou a dormir na rua. Em Manaus, há cinco meses, está trabalhando. Agora quer trazer o restante da família. Paulo veio a Manaus com toda a família, 13 pessoas no total. Os abrigos estão lotados. Não há vagas para novos imigrantes. Hoje em Manaus, a prefeitura não tem mais abrigos. Nós não temos mais vagas, nós não temos como acolher mais ninguém. Por isso, as ruas da cidade estão cada vez mais cheias de venezuelanos. Situação semelhante no entorno da rodoviária. A crise no país vizinho ainda faz com que muitas famílias encontrem no Brasil um lugar de refúgio. Manaus tem recebido, em média, 50 venezuelanos por dia aqui no prédio da rodoviária. Muitos não conseguem abrigo e acabam ficando por aqui mesmo. Segundo informações da prefeitura de Manaus, cerca de 400 pessoas hoje vivem aqui, no entorno da rodoviária. Leandro mora com a esposa num desses barracos. Ele conta que há cinco meses não consegue emprego. Não perdemos as esperanças, porque o que acontece é que agora em Manaus há muitas pessoas, seja haitianos, cubanos, venezuelanos, mas também brasileiros, que todos merecem trabalho, todos merecem emprego. Mas não perdemos as esperanças. A prefeitura agora conta com o apoio das Forças Armadas. 200 homens do exército foram enviados para a região norte. Uma base foi montada em Boa Vista e outra em Pacaraima. A base de Manaus conta com 30 homens. Este galpão ao lado da rodoviária estava desativado, mas foi adaptado com banheiros, refeitório, auditório, guarda-volumes, lavanderia e bebedouros. O próximo passo é reorganizar o espaço ocupado hoje pelas barracas, que ficam na área do viaduto. Perfeito. A ideia é replicar toda a estrutura que existe em Pacaraima e Boa Vista aqui em Manaus, facilitando o fluxo logístico para todo o território nacional. O local vai receber tendas de acolhimento, até porque o número de imigrantes que chegam à capital não deve diminuir. Agora nós vamos falar sobre a Operação Maus Caminhos. Hoje a juíza federal Ana Paula Serizal, a responsável pelo processo, interrogou os ex-secretários do governo Melo, Pedro Elias, Raul Zaidan, Wilson Alecrim e também Afonso Lobo. A operação investiga um esquema de desvio de recursos milionários da saúde do Estado. Ontem a ex-primeira-dama Edilene Oliveira prestou o depoimento. Hoje o ex-governador José Melo foi ouvido pela Justiça Federal. Os últimos réus ouvidos hoje foram o ex-secretário-executivo do Fundo Estadual de Saúde, José Duarte Filho, e a ex-servidora da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, Keitiane Almeida. As audiências devem continuar nos próximos dias, caso haja necessidade. A produção industrial no Amazonas teve um crescimento de 5,4% na passagem de maio para junho, conforme pesquisa industrial mensal, produção física regional. Esse estudo é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 15 regiões industriais do país. Em termos absolutos, o Amazonas liderou o crescimento nesta base do estudo. Em 10 regiões pesquisadas, houve aí uma diminuição da produção industrial. E olha só, o movimento de policiais militares antecipou a paralisação de servidores públicos, que estava marcada para esta quinta-feira. Nesta Cicô, na zona norte de Manaus, foi possível encontrar viaturas paradas no pátio. Representantes da Polícia Militar e das categorias de saúde e educação foram à Assembleia Legislativa para dialogar com o presidente da Casa, Josué Neto, e a líder do governo, deputada Joana Dark. Os servidores querem a revogação da lei que congela os aumentos salariais, datas, bases e promoções até setembro de 2020. Até o fim da manhã desta quarta-feira, 22 unidades estavam com paralisação total e oito com parcial. Já no interior do estado, pelo menos 37 municípios estavam com o policiamento paralisado. O governo, contudo, considerou normal a rotina nas unidades militares. Afirmou que houve alterações apenas em quatro Cicões, com um número de faltas considerado normal. E disse ainda que um remanejamento do efetivo garantiu a operação de todas as unidades militares aqui do estado. Você vai ver a seguir intervenção nas contas das empresas de transporte coletivo em Manaus e gera dúvidas sobre quem paga o salário dos rodoviários. É já, já!